Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve no Rio de Janeiro nesta manhã para participar da reunião de acompanhamento da intervenção federal na segurança do estado. Em conversa com a imprensa, destacou a queda nos índices de criminalidade e as ações aprovadas pela população. A presença dos militares no Rio de Janeiro é facilmente percebida no centro da cidade. Os números apresentados pelo Comando Conjunto do Exército, braço da intervenção federal, demonstram isso. Até o final de agosto, foram mais de 500 pessoas presas ou apreendidas e quase 200 mil revistas entre veículos e pessoas. Está ajudando bastante a população, acho bom. Estou satisfeito sim, porque tem bastante gente, pessoal do Exército na rua, né, com violência, quanto mais na vida do Brasil, melhor. É um excelente trabalho, não tem comparação. Nós falamos de mais de 99 mil militares empregados, ou seja, que se repetiram nessas mais de 100 operações. Nós estamos falando de quase 100 mil quilômetros patrulhados. Nós estamos rodando todo o Rio de Janeiro. Mais de 6 milhões de habitantes beneficiados, direta e indiretamente. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer no começo do ano garante intervenção até dezembro desse ano. E o presidente Temer veio ao Rio para conhecer as operações em andamento. Ele visitou a central administrativa, acompanhado pelo general Braga Neto, responsável pela intervenção federal. O presidente Michel Temer se reuniu a portas fechadas com o general Braga Neto, aqui no Comando Militar do Leste. O general fez um balanço das ações realizadas até agora pelos militares. Após essa reunião, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa e afirmou que está satisfeito com o trabalho realizado pelos militares. Nos últimos dias, o número de prisões cresceu substancialmente, portanto, daqueles que praticam ilícitos. Em segundo lugar, o número de apreensão de cocaína, maconha, também cresceu substancialmente, portanto, dando o resultado dessa intervenção. E ressaltando, mais uma vez, esta cooperação extraordinária que existe entre o governo federal, portanto, o senhor interventor, o governo estadual, o governo municipal e mesmo a sociedade do Rio de Janeiro. Reitero, quando o povo vem na pesquisa e diz que 66% apoia um determinado ato governamental, este fato há de ser comemorado. E agora a gente conversa ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está em Brasília, no abrigo que vai receber daqui a pouco venezuelanos vindos de Roraima. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Alessandro. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo, nós estamos aqui no abrigo da ONG Aldeias Infantis, em Brasília, aguardando a chegada aí desses venezuelanos. São quatro imigrantes que vão se juntar a outros 50 imigrantes venezuelanos que já moram aqui no abrigo, num total de 12 famílias. A chegada desses venezuelanos em Brasília faz parte da sexta etapa de interiorização, que é aí um programa do governo federal. O voo partiu de Boa Vista e antes de aterrissar aqui em Brasília, o avião da FAB deixou venezuelanos em outros estados. Quase 90 imigrantes do país vizinho que estavam em Boa Vista participaram desta etapa da interiorização nesta quinta-feira. O programa, lembrando aí que o programa é voluntário e os imigrantes são vacinados e tem os documentos regularizados antes de seguir viagem. Mais cedo, lá no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer falou sobre esse acolhimento dos venezuelanos aqui no Brasil. Vamos ouvir. O fechamento de fronteira é incogitável, inegociável. Vocês sabem que houve até medida judicial com vistas a fechar as fronteiras. E a minha advogada, Geraldo Orião, a ministra Grace, está trabalhando, exata e precisamente, para revelar que, seja em função da legislação nacional, seja em função dos tratados internacionais que eu próprio assinei quando fui à ONU, na primeira vez que fui abrir os trabalhos da ONU, seria, volto a dizer, incogitável o fechamento de fronteiras. E eu não entendo como é que se quer dizer, ah, o Temer, o presidente, agora está pensando em fechar a fronteira. Não há isto, não haverá isso. Ao contrário, o que eu alertei sobre o foco latino-americano foi que este grande afluxo, esse verdadeiro êxodo que se dá da Venezuela para os países latino-americanos, está criando um grande problema em todos os países. Como eu tenho constatado nos encontros que tive com o presidente do Peru, com o presidente da Colômbia, com o presidente do Equador, enfim, com vários presidentes latino-americanos. Então, é incogitável essa história de fechar a fronteira. Simplesmente a organização e a organização administrativa. Um encontro esta semana em Brasília, debate as tecnologias e políticas públicas para reforçar o setor de infraestrutura de transporte. O programa de parcerias e investimentos foi um dos temas. O gerente de transporte e logística do BNDES, Edson Dauto, destacou a importância do PPI. A partir de 2016, a gente teve a criação da SPPI como uma agência, como um ministério, com status de ministério, capaz de orquestrar os diversos atores que promovem o investimento. Então, a gente tem a própria geração de novos projetos, um pipeline de projetos. O PPI é responsável por dar prioridade a esses projetos. É responsável também pelo desenvolvimento de estudos, de questões que são importantes para a solução de problemas que travam o investimento no país. Então, promove estudos, promove reflexões a respeito disso, inclusive com a redação de documentos, com a reunião de atores para discutir essas questões. Foi realizado em São Paulo o leilão de empresas de energia elétrica que abastecem os estados do Acre, Rondônia e Roraima. Em discurso durante a abertura do evento, o ministro de Minas e Energia afirmou que o leilão é necessário para permitir que os brasileiros, hoje abastecidos por empresas ineficientes, tenham qualidade nos serviços oferecidos. Garantir a mais de 3 milhões de brasileiros que vivem sendo abastecidos por essas 3 empresas que estão em leilão hoje, eles poderão usufruir os mesmos benefícios não só na tarifa, mas sobretudo na qualidade do serviço. Vocês sabem que hoje e cada vez mais daqui para frente, ninguém vive sem energia. Uma tomada cada vez mais é um elemento fundamental na vida de todo cidadão. E para isso é necessário que nós tenhamos energia limpa para que possamos sobreviver, que nós tenhamos energia segura, fornecida com robustez e com preço justo para que superemos uma característica malvada do nosso sistema, que é a imposição de um custo extremamente alto e às vezes até incompreendido pelos consumidores, pelo cidadão brasileiro. Queda de 62,6% no déficit das contas públicas. É o que mostra o resultado do governo central divulgado hoje. De acordo com o relatório, em julho, as contas fecharam com um saldo negativo de 7 bilhões e 540 milhões de reais. No mesmo mês, no ano passado, esse déficit chegou a 20 bilhões e 150 milhões de reais. O resultado mostra que apesar da queda 62,6%, as despesas do governo federal ainda superam as receitas com impostos e contribuições. Vale destacar que esse resultado não inclui na conta os gastos com pagamento de juros da dívida. A taxa de desemprego no Brasil caiu 12,3% no trimestre encerrado em julho. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a queda registrada foi de 3,4%. Os dados foram apresentados hoje pelo IBGE e, de acordo com o relatório, o número de desempregados no Brasil é de 12,9 milhões de pessoas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.